Boa tarde a todos. Declaro aberto a 60ª sessão ordinária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral a ser realizada por videoconferência. Submeto apreciação à ata da sessão anterior. Havendo silêncio, declaro aprovado a referida ata. Temos somente um julgamento e eu vou só, um minutinho, apenas, depois vamos ter sessão administrativa. Só informando... Recurso eleitoral na prestação de contas número 06141-73-2020. Origem Macapá. Relator Matias Neto. Recorrente Partido Socialismo e Liberdade. Eminente relator com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares e a todos que nos assistem. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, Diretório Municipal de Macapá, em face da sentença proferida pela juíza eleitoral da segunda zona, Macapá, que desaprovou as contas do órgão partidário municipal referentes às eleições de 2018 em razão da ausência de abertura de conta bancária específica para o pleito de 2018 e, consequentemente, a não apresentação dos extratos bancários respectivos. Em suas alegações, o Partido Recorrente alega que houve a abertura de conta específica para a movimentação de recursos da campanha de 2018 junto ao Banco do Brasil, agência 4544, conta corrente 435708, cujo extrato de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 comprovaria a ausência de movimentação financeira e que as demais impropriedades formais verificadas não ensejariam a desaprovação das contas. Alega ainda que a sanção de perda do direito ao recebimento de cotas no fundo partidário por três meses foi desproporcional ante a ausência de movimentação financeira no perigo. Ao final, requeriu conhecimento e provimento do recurso para a reforma da sentença com vistas à aprovação das contas com ressalvas ou, em caso de não-provimento, a redução da sanção de perda da cota do fundo partidário de três para um mês. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, pontuou que a ausência de comprovação da abertura de conta corrente específica para o registro do movimento financeiro de campanha relativa às eleições de 2018 é irregularidade grave e compromete a transparência e a confiabilidade das contas, razão pela qual opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. É o relatório. Seu Procurador Regional Eleitoral. Senhor Presidente, boa tarde. Boa tarde aos demais integrantes dessa corte. O Ministério Público Eleitoral, reitero o parecer, tal como indicado pelo relator no sentido de desprover o recurso, notadamente pela ausência de conta criada específica para a eleição de 2018. Há precedentes que foram mencionados no parecer eleitoral que demonstram que o TSE corrobora esse entendimento. É a manifestação de sentença. Relator. No que se refere à admissibilidade, o recurso é tempestivo, preenche os demais pressupostos recursais, tanto os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o início do recurso. O diretor municipal do PSOL e o Macapá busca pelo presente recurso a reforma da sentença que desaprovou as suas contas eleitorais relativas ao pleito de 2018, ao argumento de que a juíza eleitoral da segunda zona não considerou em sua decisão a existência nos autos de comprovação da conta bancária aberta pelo órgão partidário com a finalidade específica de registrar a movimentação financeira de campanha, ainda sem movimentação no referido período. Com efeito, consta nos autos o extrato bancário eletrônico da conta é mantida junto ao Banco do Brasil, agência 4544, dígito 6, conta corrente nº 43578, 570, dígito 8, cujo titular é o diretor municipal do PSOL. Todavia, tal conta, conforme os estratos juntados pelo próprio partido, referem-se à conta bancária, cuja abertura se deu em 15 de agosto de 2016. Portanto, não se trata de conta específica para o registro de movimentação financeira de campanha, na forma do que dispõe o artigo 10 e seguinte da Resolução TSE nº 23, 553, de 2017, resolução esta aplicável às eleições de 2018. Outro ponto de destaque é que a prestação de contas foi apresentada como, abre aspas, sem movimentação. Portanto, os estratos bancários referentes ao período deveriam, obviamente, demonstrar a inexistência de qualquer movimentação financeira. Todavia, os estratos apresentados contêm despesas tarifárias não contabilizadas, de forma que os estratos apresentados, a toda evidência, não corroboram as informações constantes no extrato da prestação de contas final, complementando, portanto, a regularidade das contas. A respeito da não abertura de contas bancárias específicas, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem sido ressonante ao assentar que a falha por si só serve bastante para ensejar a desaprovação das contas, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos. E aí, para corroborar esse entendimento, eu colo um julgado da relatoria do ministro Alexandre Moraes que eu vou pôr de fazer a leitura. Desta forma, a apresentação de conta bancária preexistente não supre a obrigatoriedade da abertura de conta bancária específica. E, consequentemente, a apresentação dos estratos respectivos, mesmo que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros de campanha, situação que revela o acerto da decisão proferida pelo juízo eleitoral de primeiro grau, no sentido de julgar desaprovados as contas, na medida em que a omissão impede a adequada aferição do fluxo de recursos financeiros do partido, comprometendo a confiabilidade das informações apresentadas à justiça eleitoral. Eu estou tocando ao ponto da sanção de perda do direito ao recebimento do fundo partidário do ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão e tendo adequada a fixação em três meses, tal como consignado na sentença de julgada, dada a gravidade da falha que, como já destacado, compromete efetivamente a regularidade das contas. Pelo exposto, tem-se que a sentença que desaprovou as contas do diretor municipal do Pissol, em Macapá, não merece reparos. Assim sendo, voto pelo não provimento do recurso. É como o voto. Alguma objeção? Bom, resultado do julgamento. O Egrésio Tribunal Regional Eleitoral do Mapapá, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito pelo mesmo coro, negou o provimento, tudo nos termos de voto proferido pelo relator. Consulta os eminentes pares se há algum processo em mesa. Se não, vamos passar a sessão administrativa, mas já recomendo que assinem a lista de presença. Milene, você pode, então, me dizer qual é a sessão administrativa para a gente começar? Vê, Milene. Só um minutinho, presidente, que eu estou abrindo aqui o mapa. É a 27ª administrativa, presidente. Então, havendo coro, declaro aberto a 27ª sessão administrativa. Comunicação, proposição e comunicação. Senhor Corregedor, comunicação, proposição. Nenhuma, presidente. Nenhuma. Leonardo Hermann, de comunicação e proposição. Nenhuma, senhor presidente. Muito obrigado. O juiz Augusto Leite. Presidente, ministro Pares. Excelência, só lembrar que hoje é o Dia da Bandeira, que isso é muito importante para o marco, que representa a nossa pátria, a nossa união. Então, é muito importante relembrarmos isso. No mais, não tem outras comunicações. Obrigado, presidente. Augusto, Matias Pires. Senhor presidente, eminente Pares. Eu quero propor, considerando que foi noticiado, inclusive pelo próprio colega, doutor Leonardo Hernandes, que vai nos abandonar, que vai deixar e compor o pleno do TRE até aqui, até o dia 20 de dezembro. Propor que ele seja condecorado, não é? Uma medalha, uma vez que... Toda a atuação que ele teve aqui, uma vez que está encerrando o seu mandato, junto à justiça eleitoral, parece muito justo que ele seja condecorado antes de nos deixar. não é a proposição. A senhora já adiantou isso aí? Acho que não é objeção. Vamos só depois, então, marcar a data com o doutor Leonardo Hernandes, para ver. Rivaldo Valente? Rivaldo Valente, comunicação, proposição. Sr. Presidente, eminentes pares, doutor procurador regional, doutor Matias, eu também tinha essa mesma intenção e, de certa forma, o senhor votou pela proposição do doutor Leonardo, eu também faria esta homenagem a ele, pela dedicação, pelo trabalho, pelo empenho, e, nesse período que está e ficará na justiça eleitoral do Amapá, merece todas as honras. Então, só isso para registrar, Sr. Presidente, sem mais. Seu procurador regional eleitoral? Nenhuma proposição. O Ministério Público Eleitoral apenas secunda as manifestações dos juízes Rivaldo Valente e Matias, Pires Neto, e, no sentido de externar e reconhecer a atuação altiva do juiz Leonardo Hernandes, a qual o Ministério Público Federal tem deferência, respeito e admiração. Obrigado. Eu quero registrar também o Dia das Bandeiras, isso é muito importante, e eu sou aqui o mais idoso, parece que sou mais idoso, não? Então, ainda quando criança, era uma data que se comemorava, início dos anos 60, nas escolas, doutor Matias, se perfilava. Até hoje, eu fico em posição de sentido quando o hino nacional toca, e eu sei cantar, aprendi lá, na Escola Paroquial Quadridária, era obrigatório. e depois, evidentemente, que eu fui lobine, fui escoteiro, até entrar no Exército Brasileiro, um soldado, depois cheguei ao oficial R2. Então, essa aqui é uma questão de patriotismo, eu vejo isso, e, sabe, senhores, que eu fiz tratamento, atendo a face nos Estados Unidos, e, nomeadamente, no Texas. Eu admiro muito o patriotismo deles, o amor que eles têm pela pátria e pelas bandeiras, cada casa tem a bandeira do Texas, a bandeira dos Estados Unidos, e, às vezes, uma outra bandeira de algum, eles têm, no mínimo, isso. E o amor que se tem. É uma questão de respeito que a gente precisa ter, nós precisamos amar o nosso país, amar nossas coisas, sem fanatismo, é evidente, sem nenhum fanatismo, mas amar nosso país, amar nossas coisas. que a gente está se perdendo. Dificilmente, hoje, o jovem, quando toca o Inacional, um está olhando para o lado, o outro está olhando para o outro, e não dá bandeira, ninguém sabe, enfim, é interessante, a gente fica até preocupado com o que pode acontecer no futuro. Em relação ao doutor Hernandes, eu também aprovo, e parabéns, doutor Hernandes, seja sempre essa casa aqui, que vai continuar a sua casa, eu estando em Belém. nós temos, nós temos, inclusive, um trabalho com a, se for para o eleitoral, mesmo o suplente, nós temos um trabalho com a presidente do tribunal, que eu acho que o Valentim está presente, nosso diretor-geral acompanhando, nós temos um trabalho, e o corrigidor também, de relação, realizarmos alguns eventos, ouviu, Leonardo, e talvez até você nos ajude também, com o Tribunal Regional Federal, e com a Justiça Eleitoral, e com fazermos, como nós fizemos uma vez, quando o presidente era o ministro do SNJ, era o ministro Gilmar Mendes, na região do Ayapop, reativarmos isso aí, é muito importante isso, para as nossas regiões. e seja lá em Belém, continue o seu trabalho. Eu vou fazer aqui uma proposição, Leonardo, e queria ouvi-lo, porque a gente pode fazer essa sessão, marcarmos essa sessão, como proposição do Matias, mas temos que saber qual é a data melhor, Matias, para o Leonardo. Eu fiz também, pedi essa sessão, para marcarmos, para marcar a definição do calendário de dezembro, não é? Então, por exemplo, eu coloquei aí, Milênio, coloquei na tela, primeiro, dois, três, não foi isso? Seis, nove, e fazermos uma presencial, dia 14, não é após, presencial e mista, quer dizer, ela mista, quem puder ir, vai, quem não puder, não vai. Então, coloque isso aí. E aí, Leonardo, qual é um dia bom para você também? A gente pode fazer num dia desse, uma sessão dessas aí também, e uma administrativa, qual é um dia que seria bom para você? Gente, o que o senhor mandar, eu sigo. Se for possível. Eu confio muito em vossa excelência. Pode ficar, estou tranquilo. Eu vou parar só em dia 15. Então, vamos fazer o seguinte, olha, então, vamos fazer o seguinte, estude bem isso, que já realmente, às vezes, você deve ter ficado assim, não sabia, estude lá, veja como está a sua agenda, e entre em contato aí conosco, aí com o Valentim, com a Milênio, para a gente marcar, aí a gente combina com os eminentes pares, ok? Então, eu coloco a, 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 o calendário das sessões, de dezembro. Evidentemente, se algum colega tiver algum, alguma, alguma objeção, algum problema, depois também a gente pode refazer. Façam os dias, presidente? Façam os dias, no final, hein? Façam os dias. A gente coloca aí, primeiro, coloque aí na tela, Milênio. Milênio. Primeiro, dois, três, não é isso? É isso. É, dois e três, cai quarta, quinta e sexta. Aí, dia sexta, segunda, dia sexta, segunda, nove, e dia catorze, no Ayapoque. Dia catorze, é dia nacional do Ministério Público, presidente. Dia catorze, é o dia nacional do Ministério Público. Parece que é o seu procurador, o seu facultativo lá, né, Pablo? Eu acredito que não, doutor Lages. Eu estou vendo aqui, puxando o nosso calendário, eu acho que não teremos, feriado nesse dia, mas, de qualquer jeito, quem faria seria a doutora Tereza, porque eu vou estar, em férias. Mas, deixa eu puxar o nosso calendário aqui, para ter certeza, se nós, se estaremos funcionando ou não. Só um minutinho. Eu pediria a modificação do dia três, porque o dia que eu, como eu falei, vou estar participando do encontro em Beag, em Belo Horizonte, pelo Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral. Se puder modificar, eu gostaria, o dia três. Da mesma forma, senhor presidente, o dia três... Da mesma forma, o dia três, eu pedi a modificação... Eu gostaria dia seis... Dia seis, dia dez, ou dia três, dia dez. Dia seis e sete. Dia seis, dia sete e dia nove. Seis, sete e nove. Sete, seria domingo, presidente. Ok? Não, peraí. Sete, é? Sete é terça. Não, sete não é domingo. Não, tá certo. É na terça-feira, sete. Tá. Milênio, no dia sete, coloque só um processo, tá? Pouco processo no dia sete. Não coloque forte, porque sempre nós temos sessão na terça-feira lá no TJ, tá? Ok? Ok? Ok, Milênio? Sim, senhor presidente. Presidente. Presidente, estou tentando descobrir aqui se vamos trabalhar já 14 ou não. Já confirma um minutinho só, por favor. Presidente, dia 14 não tem problema, trabalharemos. Confirmado dia 14, então, certo? Ok. Quando eu proclamar a decisão, presidente? Ficaria, então, dia 1º, dia 2, é isso? Dia 6, 7, 9 e 14, não é? Correto? Sim, senhor. Correto, presidente. Ok. Não havendo, não havendo, agora a próxima sessão será na próxima semana, dia 24, não é, Milênio? Dia 22, presidente, segunda-feira. Dia 22, perdão, hein? Segunda? Sim, senhor, 22, dia 22, segunda-feira. É a nossa penúltima sessão. Penúltima, a última, a última, a última, dia 24, dia 24, quarta-feira. Ok, 22 e 24, tá. Então, é segunda e quarta, né? Sim, senhor, presidente. Agradeço a presença de todos e desejo a todos também um bom fim de semana e declaro encerrado a presente sessão. Muito obrigado. Não esqueçam, assinem a presença, tá? A presença. Assinem a presença. Obrigado, presidente, boa tarde a todos, bom fim de semana. Boa tarde a todos, bom fim de semana. Boa tarde a todos, bom fim de semana. Boa tarde. Boa tarde. Milênio, quem foi que ganhou da UAB, hein? Eu vou saber agora, demagador, mas com certeza foi a chapa dela, Alinei. Estava forte a chapa dele demais. Mas eu vou já lhe informar, eu informo o Diogo já já para lhe informar. Até logo, então, Di. Até logo. Até logo. Até logo. E aí E aí E aí E aí E aí